Oi gente, estamos de volta hoje com uma nova receita de caramelo Obrigado a todos que os tomamos seguindo, quem não está inscrito no meu canal, obrigado que Deus que vos abençoe A quem não está inscrito gostaria que se inscreva no canal Aí se ainda é bom se for não, metemos a panela e vamos meter meia taça de açúcar Não quero meter muito açúcar, não gosto muito de açúcar Vou meter só um pouco Então vamos esperando a derreter Vai estar fazendo muito barulho, mas minha minha já está trabalhando Vamos esperando a derreter o açúcar até vamos ficar escura Aí estamos havendo, está derretendo e já derreteu E vou pegando a água É só um pouco, está medido, quase duas colheres Vamos meter um pouco Quase duas colheres E nós vamos também meter toda Aí está E não vamos mais metendo, metemos uma colher de sopa de água e meia Essa é a minha receita Caramelho Nosso vídeo termina aqui Quem não está inscrito gostaria que se inscreva no canal E obrigada a todos que os tomamos seguindo Beijo a todos E tchau a todos E aí E aí E aí